É o de Almeida, hein? Tá mandando pra rapaziada Não adianta ter o coração bom Se todas as meninas vêm correndo pisar Elas não ligam se vai machucar Agora tá Que agora virei bandido Elas vão sentir o baque Chega de carinho Quero ver o que tu sabe Vem tu e a coleguinha Vem sem se apaixonar Eu vou pegar Que é só tapão na bunda Só cheia e cadão Que escria tá preparado Só rajadão de oitão Só tapão na bunda Só cheia e cadão Que escria tá preparado Só rajadão de oitão Quer só tapão na bunda Só cheia e cadão Que escria tá preparado Só rajadão de oitão Não adianta ter o coração bom Não adianta ter o coração bom Se todas as meninas vêm correndo pisar Elas não ligam se vai machucar Agora tá Agora tá Que agora virei bandido Elas vão sentir o baque Chega de carinho Quero ver o que tu sabe Vem tu e a coleguinha Vem sem se apaixonar Eu vou pegar Quer só tapão na bunda Quer só tapão na bunda Só cheia e cadão Que escria tá preparado Só rajadão de oitão Quer só tapão na bunda Quer só tapão na bunda Só cheia e cadão Que escria tá preparado Só rajadão de oitão Quando o PH chega Nós no YouTube fudeu Que escria tá preparado 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 Obrigado.